Salve, salve galerinha, Roosevelt Potter aqui mais uma vez aqui no jogo Monster Hunter, Raising, Hunters e Caçadores aí com mais uma buildzinha aqui que eu montei de arco, buildzinha de arco de elemento dragão então, buildzinha que eu montei aqui pro jogo base, no jogo base galerinha, tô aqui na área de treino vou tá mostrando a vocês o dano que ela tá causando e falando um pouco aí do que eu tô utilizando nessa build, beleza galerinha? mas antes da gente iniciar aquele recadinho, não esqueça do like, do joinha aí, afinalmente do canal quem puder também compartilhar, eu agradeço, se inscreva e ative o sininho também aí galerinha e lembrando que eu faço lives aí finais de semana, faço lives aí a partir das 17 horas aqui no YouTube quem puder galera, compareçam, vem aqui na live que é bem bacana, bem bacana galera bom, bora conhecer a build aqui primeiramente o arco que eu tô utilizando é o arco Ventania Abissal ele é a raio de idade 7, né, o ataque dele é de 20, elemento dragão 25, não tem afinidade, não tem nenhum engaste disparo parabólico dele é segurado então é um arco voltado aí pras builds que eu tenho aqui de arco, né, de perfuração foi o melhor arco que eu achei de perfuração, ele só tem nível 1 e nível 2, é o que nos interessa nível 1 ele já tem perfuração 2, nível 2 perfuração 3, galera é o que nos interessa aqui, é somente nível 1 e nível 2 ele também, eu aumentei ainda mais o elemento dragão dele, né, nas habilidades Frenzy e o revestimento que ele utiliza é de poder veneno e exaustão, galera bom, o que que eu tô utilizando? tô utilizando o selo de chama, armada do Valka S, avambraços aqui do Valtrax cinturão de metal cromado, perneira de Rackna é o petalado nível 3, que eu botei pra aumentar o meu vigor e o talismã Tempest Fatal, que tem construção nível 1, né, até agora foi o melhor talismã que eu tô usando, que eu consegui o engaixo nível 3 e nível 2, galera é, separadamente, galerinha, tô utilizando o selo aqui de chama pois ele nos dá aqui, nos oferece o olho crítico nível 4, né eu quis aumentar aqui a afinidade dessa build, pois tava bem baixa a afinidade eu aumentei mais um pouquinho, então tô utilizando o selo de chama não tô utilizando aqui, né, a pena aqui do arco magnífico, né que aumenta aí, em mais um aí, a carga do arco, galerinha, beleza? eu achei interessante deixar assim, né, com mais afinidade e abrir mão aqui da pena do arco magnífico, galera é, pra quem não sabe, galerinha, selo de chama aqui, é, ele pega fechando todas as missões da vila, galerinha né, da aldeia, todas as missões da aldeia aí vocês vão ter que encarar na arena, né, um rajang, um magnalo e um bazel, galerinha aí vocês vão poder tá aí fazendo o selo de chama ele não tem nenhum engaixo, galerinha, não tem nenhum engaixo aí, não é, a armadura do Valka S, ele também não tem habilidade, mas tem um engaixo nível 3, nível 2 e nível 1 o avanbaço do Valtrex, eu tô utilizando pelos próximos fracas do nível 2 bem interessante o engaixo ali, 2 também o sintromo metal cromado não tem nenhuma habilidade, mas tem um engaixo nível 3, nível 2 e nível 1 e as perneiras, galerinha, é, pelo fato de ter aqui, constituição nível 2, surto de Vigão nível 2 e o engaixo nível 1, galera, beleza é, por os adornos no arco e no elmo não tem como pôr aqui no peitoral eu botei uma joia perfurante, joia de salto e uma joia de dragão no avanbaço, elemento crítico cinturão cromado, perfurante, elemento crítico e joia de dragão nas perneiras, joia de dragão e pra fechar, no talismã, perfurante e elemento crítico, galera bom, hunters, as habilidades ficaram desse jeito aqui, minhas habilidades olho crítico 4, elemento crítico 3 ataque de dragão 3, constituição 3, mais perfuração 3 o exploração de fraqueza eu quis deixar no nível 2, galera pois eu quis deixar aqui, né, eu quis colocar extensão de esquiva que vale muito a pena numa build de arco tem a extensão de esquiva, galera no mínimo 1, né, o 2 é o ideal mas o 1 já quebra um galho, galera então eu quis abrir mão ali de umas provasções de fraqueza e deixar uma joia de salto uma joia de salto aí surto de vigor ficou nível 2 punição nível 1, extensão de esquiva 1 e o coração de dragão nível 1, galera bom, essa é a build aqui que eu fiz aqui, galera que eu montei aqui de arco, né, elemento dragão meus status são esses aqui, ó o ataque 2, 3, 4, elemento dragão 30 afinidade 20%, defesa 453 resistência a fogo 3, menos 3 água, menos 7 raio, menos 8 gelo e 2 de dragão bora agora dar uma olhada aqui pra ver o dano que ela tá causando olha só 48, 39 dano muito bom, galera infelizmente a gente só utiliza, né o nível 1 e nível 2 de perfuração se fosse 3 níveis aqui ia ser bem melhor, né mas pra perfuração esse é o melhor arco que eu encontrei aqui, né de elemento dragão no jogo base né no jogo base é o melhor arco aqui pra perfuração então é isso aí, galera essa é a build aqui que eu montei de arco aqui dano de elemento dragão espero que tenha gostado não esqueça do like, do joinha se inscreva e ative o sininho também aí no canal, galerinha e venham me ver em lives, galerinha venham me ver aqui nas lives aqui no YouTube final de semana, belezinha? então é isso aí valeu, fui até o próximo vídeo e até